As vezes fica tudo dividido Só vemos diferenças a crescer Não existe um porquê Algumas brigas são em vão Mas sempre vale a pena esquecer Sozinhos nossa força é limitada Mas unidos ninguém vai nos segurar Pega a minha mão, a tua mão Nós vamos conseguir Tudo mudar pra melhorar Em um só coração As vezes fica tudo dividido Só vemos diferenças a crescer Não existe um porquê Algumas brigas são em vão Mas sempre vale a pena esquecer Sozinhos nossa força é limitada Mais unidos ninguém vai nos segurar Pega a minha mão, a tua mão Nós vamos conseguir Tudo mudar pra melhorar Em um só coração Cantar, põe as vozes na melodia Cantar, põe as vozes na melodia Cantar, põe as vozes na melodia Com certeza grita com alegria Esse dia vai chegar Todos nós em união Em um só coração União Em um só coração Em um só coração